Boa noite a todos Hoje estive no fórum do Linux e companhia e havia lá uma dúvida sobre a questão do Conky Manager Como é que se havia de instalar o Conky Manager no LaceOS Como sabem não pode ser através do PPA que aparece para aí por tudo quanto é sítio na internet E portanto essa é a minha primeira advertência não tentem seguir esse caminho por favor Eu sei que isso é possível fazer Aqui é uma coisa, eu estou com a 32 bits, está praticamente virgem Vamos aqui já agora propriedades e vamos dizer que isto não é aplicativos mas que é menu E vamos fechar e já cá está a menu Isto agora aqui também vou ter que mudar o teste do cache Porque parece que ficou... não tem igual... bom... vamos lá ver... Estava eu a dizer... estou um bocinho cansado... eu acabei de carregar há pouco um vídeo e estou já a fazer outro O que é que eu vos queria, portanto, demonstrar... Primeiro é que tudo... o Debian Testing é claramente superior, mas claramente superior, portanto ao... Isto houve para aqui uma atualização, ok, portanto vamos supor restaurar Eu fiz uma atualização agora, portanto porque ela estava... esta distribuição estava virgem completamente Deixa-me ver, portanto se não for possível restaurar abre-se uma nova... já cá está, peço desculpa, pronto Mas inclusive eu podemos fechar que é para vocês verificarem Porque eu tinha já estado à procura disto antes de fazer a atualização e depois aqui nos marcadores Eu por um simples momento escrevi... instalar conky... aliás deixem-me apagar tudo isto, limpar Conky Manager in Debian Testing, portanto... que é basicamente o que nós precisamos E chegamos a esta página que eu depois vos vou... como vêem nem sequer tenho Chegamos a esta página... em que... a primeira questão que eu vos queria colocar... portanto... que vocês têm de ter de facto bastante cuidado Tem a ver com... se não querem corromper o vosso sistema... é não... não instalarem via PPA E aliás... o PPA, portanto acaba por ser... uma conversa fiada Porque... de versão para versão temos que andar a mudar de PPAs, a porgar os PPAs antigos Aquilo acaba por ficar um problema todo o tamanho, portanto... nestas distribuições E de facto... aquilo que nós vamos fazer como comunidade LaceOS Vai ser... darmos todo o suporte... que nos for possível dentro dos mais humanos que tivermos E espero... têm vindo... cada vez mais pessoas ter connosco... à medida que esta distribuição... com esta interface gráfica... com a XFCE... está a chegar ao ponto de ficar pronta... nós... aquilo que prometemos... é devido... como diz o... o Carlos T... e que o Riveloso... tão bem... expressa... o que é prometido é devido... e de facto... nós vamos pedir... vamos... produzir... 6 interfaces gráficas... na LaceOS... o nosso projeto é um projeto ambicioso... que não passa só por sermos mais uma distribuição... apesar que... neste momento... com as coisas que... nós já fizemos e com as alterações de planos desde o início... até agora... até aquilo que temos hoje... de facto... esta distribuição faz todo o sentido de existir... portanto... a mais próxima... uma coisa que existe... da que temos hoje... da LaceOS que temos hoje... é Solid KX... mas mesmo assim... é diferente... isto se calhar... para leigos... para pessoas... que se calhar... estão habituadas ao Windows 8... ou 7... ou blá 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 blá... se calhar... para eles... é tudo... uma grande... que estou para a tanga... que estou para aqui dizer... e portanto... porque... de facto... são os iliterados... tenho que dizer... não estou a dizer... que são todos... mas... há uma grande... iliteracia informática... e... de facto... nós constatamos isso... nós constatamos isso... no nosso dia a dia... quem é mais curioso... quem é mais... dedicado à parte da informática... há sempre um familiar... que lhe aparece... às vezes... muitas vezes... com o... browser dele... completamente... cheio de... adidantes... e tulbades... e mais não sei o quê... e o computador... portanto... que é um... que é um... que é um... que é um... tem um... portador i7... e... custou quase 3 mil euros... aquilo não mexe... portanto... isso tem a ver com a iliteracia informática... e... e... digital... vamos lhe chamar assim... como diz o meu amigo Blau... e... 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 de facto... eu não estou a dizer que são todas as pessoas que usam... portanto... por amor deus... que usam... a... Microsoft... eu já usei Microsoft... uso Microsoft... o trabalho... às vezes apetece mandar-me o portátil pela janela... mas... isso são... são uns desabafos... não é? eu já usei... para saber... até porque o portátil é meu... mas... qualquer das formas... porque tenho... tenho... um... 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 computador fixe... só que... é sim... é... 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 esse sim... é do trabalho... mas... é... a questão é... 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 hoje... hoje o Linux... eu... mais uma vez... digo... o Linux... e... portanto... a prova está aqui... dada... com bastante esforço... é... é... mas... da parte... de umas pessoas... do que... outras... mas... a gente... quer... ver se tudo isto se equilibra. A LaceOS nasce do nada, nasce de uma ideia e depois nasce de pessoas extremamente competentes que felizmente tivemos o privilégio de virem ter connosco e que fomos no fundo, acabamos por ir evoluindo a nossa, digamos, a nossa posição que era termos, portanto, uma distribuição baseada no próximo kernel, que vai ser em abril, do Ubuntu 14.4, que vai ser uma LTS. Porquê que tínhamos pensado nisso? Aliás, eu pensei nisso primeiro porque seria um long-term support, ou seja, 5 anos de suporte, mas depois, entretanto, vocês, se calhar, que não estão tão atentos a isso, as LTS do Ubuntu têm um problema grave, que é, apesar que eles agora, portanto, ainda há pouco tempo, colocaram 12.4.4, que é a última atualização de tudo, mas, é assim, o problema são os kernéis, ok? Então, como não se avança com o kernel, porque é 12.4, continua a ter o kernel 3.2, qualquer coisa, eventualmente, no caso, por exemplo, do Elementari, houve, portanto, algumas, houve algumas mexidas e houve a possibilidade de compatibilizar já com o kernel 3.8, o que me permitiu, por exemplo, na altura, que hoje já não uso o Elementari, uso o Láceus, poder instalar num SSD sem qualquer problema. Portanto, vocês vejam, portanto, eu, quando tinha o 3.2, o kernel 3.2 no Elementari, em quase, em cada 10 boots que eu tentava, 8 falhavam. E, portanto, que era uma coisa bastante frustrante, ter que estar, portanto, um boot rapidíssimo, peço desculpa, um boot rapidíssimo e, depois, portanto, tínhamos aquele problema grave, que era não conseguir, portanto, que o boot se concretizasse até ao fim. Quando atualizar para o 3.8, através da comunidade e não, portanto, através de alguns tutoriais que eu vejo aí bastante, se querem que vos diga, bastante irresponsáveis e, portanto, isso é uma das coisas que nós também queremos ser, é responsáveis, eventualmente, mas podem correr mal, não há alguma sugestão que vos façamos, mas nós nunca vamos atrás das últimas coisas e que também deve funcionar, como eu já ouvi em alguns sites, também deve funcionar no Elementari, também deve funcionar aqui e ali. Bom, isso acho que é, de facto, algo que é condenável, acho que não se deve fazer isso, isso é um atentado, as pessoas devem primeiro experimentar, devem saber o que é que estão a fazer e devem ter, essencialmente, a humildade de dizerem assim, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. Daí que nós, portanto, a raça humana depende, sempre, nunca fomos solitários, sempre vivemos uns dos outros, porque, se calhar mesmo nos tempos em que o homus habilis, ou mesmo os homens neandertal, que parece que foram inferiores, ou sapiens, 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 sei lá, desde que, portanto, que a nossa espécie anda para aqui a vaguiar e a fazer cada vez mais patifarias a tudo isto, em vez de sermos animais racionais, cada vez somos mais irracionais, que, portanto, percebemos que temos que estar em grupo, nós não somos animais solitários, digo bem. Exceto o ano de alguns casos, eu, se calhar, agora nem me importava muito de, sinceramente, e estou a dizer isto de uma forma desprendida, ter algum tempo, para mim só, e, se calhar, portanto, conviver com os meus amigos e, porque, às vezes, mas isso, eu não gostava que isso fosse para sempre, estou a dizer é que, nesta fase, se calhar, cheguei a um ponto em que precisava de um break, ok? Fazer um break, um hard reset, uma série de coisas e, portanto, se calhar todos nós precisamos, e, às vezes, essa necessidade implica alguma privacidade, implica, portanto, alguma introspeção de nós próprios e perceber, portanto, onde é que a gente se consegue colocar, mas, isto não tem nada a ver com o que, estou para aqui a dizer, coisas completamente esparatadas, bom, então, Elidio, é assim, tu tens uma dúvida, portanto, como é que se instala o Konki Manager, e qual é o Konki, portanto, que eu uso, que eu usei no último vídeo, em que o wallpaper era, portanto, a beta 1 a 64 bits, o wallpaper foi feito pelo Lior, da nossa comunidade, funcionou muito bem, meus parabéns a ele, eu já lhe o dei, já lhe os dei pessoalmente, na altura, portanto, mas agora, nunca é demais, acho que nunca é demais, então, nós, depois, eu deixo a ti, a toda a gente, claro, este link, onde vocês vão encontrar duas coisas que eu vou vos chamar a atenção, também, para além da questão dos PPAs, não ponham PPAs, faz favor, há aqui uma questão muito importante, isto, que está aqui, logo, a segunda linha, é um script, ok, vocês estão a ver 32, 64, é assim, isto em Debian, o Debian não brinca, o script, por exemplo, se vocês se enganarem, na arquitetura, se vocês tiverem a fazer, se tiverem uma distribuição de 64 bits, e tiverem a fazer, o download deste script, 32, sabe bem o que é que vos vai acontecer, pois é, tudo o que é para 64 bits, vai tudo ao ar, o que quer dizer, que a vossa distribuição ficou, inutilizada, e que a única coisa que vocês podem fazer, é salvaguardar a vossa informação, que isso é uma coisa que vocês nunca pedem, nem que seja, portanto, através de um live CD, portanto, quer ser uma grande, mas uma grande vantagem, ou outra das grandes vantagens do Linux, eu nunca mais perdi informação, em Linux, a não ser, portanto, um apagar, digamos, às vezes, que, um apagar, mas não é, mandar para o caixa de lixo, é um apagar definitivo, e também há programas para ir recuperar isso, mas, às vezes, as coisas são tão, digamos, são tão banais, que eu nem me preocupo, mas, de facto, eu, desde que use Linux, nunca mais perdi informação, coisa que no Windows estava constantemente a acontecer, porque o Windows, tinha daquelas coisas todas bonitas, não era só os ecrãs azuis, era, de repente, o sistema não arrancava, e, pum, e acabou, e não havia, e estávamos ali, portanto, se calhar, dois ou três dias, a martelar para recuperar a informação, porque a verdade é esta, e quem não quer assumi-la, portanto, não a assuma, e depois acabávamos por receber a informação toda, toda ela, em parte corrompida, mesmo com programas profissionais, ou partes do programa, portanto, eu tinha fotografias que apareciam-se em alguma parte, músicas que, portanto, de um álbum que apareciam duas ou três, e depois, bom, tudo corrompido, no fundo, não é? Aqui não, aqui recupera-se mesmo, mas, de qualquer forma, tomem isto em atenção. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós, no, outra coisa que eu vos queria também dizer, curiosamente, portanto, nós tivemos alguns problemas com o instalador, com, digamos, vocês recordam-se que, nós começámos, portanto, com scripts, lá se os 0.1, a 0.2, a 0.3, a 0.4, e fomos diminuindo, sempre com scripts, fomos diminuindo, o tempo de instalação, que chegou a ser quase 3 horas, mas esta distribuição nasceu bem, muito bem mesmo, e, nós ainda só temos um problema no instalador, que, no remasterizador, mais concretamente, que acaba por ser um instalador, que também acaba por ser um instalador, mas é mais o remaster, quando nós vamos remasterizar tudo, que não conseguimos que o remaster, consiga-nos colocar, da mesma forma que nós temos, a distribuição redondinha, antes de fazermos a remasterização, e, portanto, produzirmos a ISO, para que vocês possam, para que vocês possam, a ISO live, para que vocês possam testar, ou instalar, e, curiosamente, na 32 bits, foi, deve ter a ver, com algum script, ou com alguma parte do código, que nós ainda não conseguimos dar conta, a 32 bits, foi a que mais, se parece com o original, digamos, com aquilo que nós temos, como sendo, portanto, para nós o original, então, o que é que nós aqui vamos fazer, eu pus aqui isto, aqui aos nossos favoritos, como sabem, eu para não vos baralhar, eu tenho aqui o terminal root, que, aqui, portanto, eu já não precisava de possudo, como vocês veem, está ali o cardinal, mas para não vos baralhar, para seguirmos tudo direitinho, vamos até, vamos aqui buscar, vamos aqui buscar o terminal, XFCE, vamos empurrá-lo para ali, a ver se isto funciona, portanto, vocês veem, há um cifrão, ali também há um cifrão, aqui não estamos com, com poderes de super administrador, nós colocámos sudo, podemos fazer, portanto, algumas instalações básicas, mas, para mexermos, de facto, no sistema, temos que ter poderes de administrador, que são, que só são decaídos, quando temos no terminal cardinal, então, temos que escrever su, a nossa senha, depois, de administrador, ops, que já me enganei aqui na senha, espero que não dê, e cá está o cardinal, então, aqui, com o cardinal, nós temos que pôr su, depois, vamos, então, eu estou na 32 bits, ok? Portanto, é isso que vocês, não se esqueçam, por favor, vamos fazer aqui um copiadisto, que eu sou muito apreguiçoso, até podia ter feito um copi, e vamos colar aqui, e vamos ver, o que é que este jovem, nos diz, ele fez agora, o download, ok, rapidinho, agora vamos baixar o pacote tab, estamos neste momento a descomprimir o pacote tab, e, portanto, tudo correu direitinho, eu fiz as atualizações todas, para que todas as bibliotecas tivessem, portanto, porque isto às vezes, o problema é que, nós, por exemplo, para compilarmos um pacote, portanto, portanto, uma fonte, um código-fonte, de um programa qualquer, portanto, a Simanket, para deb, não é? É preciso que, as dependências estejam, e daí, o problema dos carnets, e o problema, portanto, das, digamos, de todas as aplicações serem as mais recentes, e poderem ou não virem a corromper o sistema, o que é que vai acontecer? Nós, quando estamos a compilar um pacote tab, muitas vezes deparamos-nos com alguns erros, porque, a versão que nós temos, daquela, de uma determinada biblioteca, é anterior, à que o pacote precisa, para ser compilado, então, o que nós temos que fazer, temos que ir buscar a biblioteca, portanto, ou seja, eu, para que não houvesse, problemas de manhã, FIIs, portanto, vocês, antes de instalarem, façam, um, portanto, se vocês tiverem com, portanto, com o terminal XFCE, fazem um sudo apt, get update, e depois, fazem um sudo apt, get, espaço, dist, depois, traço, upgrade, espaço, menos, y, façam isso, que é para terem, portanto, toda a atualização, estou a dizer isto, por uma razão muito simples, porque o menos y, significa que, ele não nos vai fazer perguntas, vai instalar tudo, ok? Mas como, se vocês não tiverem feito, nenhum disparate, em alterar repositórios, portanto, com PPAs, e etc., podem fazer este procedimento, porque, ele nem precisa de perguntar, se eu quero instalar ou não, portanto, ele instala, porque, de facto, nós estamos, a trabalhar na base de Debian, ok? É testing, mas é Debian, então, quer dizer isto, não há que, não há que ter medo, há que pôr o peito, para fora, e, e aqui vai, não é? então, e agora vamos ao último comando, copiar, aqueles aqui, portanto, aconselham, e nós, como bons, e, portanto, ele diz que, está tudo, foram instalados automaticamente, ok, então, nós vamos dizer, vamos fazer, não é possível, mas está bem, sudo, apt, ele está a dizer que temos ali, programas que já não são necessários, auto-remove, e é por isso que a consola é muito importante, vejam aqui, utiliza a apt-auto-remove, para os remover, então, a gente clica aqui, e cá está, a gente diz que sim, e ele vai limpar, aquilo tudo, que não está aqui a mais, e que só está aqui a fazer lixo, ok? portanto, vamos lá, então, fechar isto, vamos fazer, exit, agora vou ter que fazer, exit duas vezes, porque agora saí do root, o que é que eu escrevi? Escrevi bem, é porque eu não estou a ver, ah, ok, e agora, vou ter que sair outra vez, e agora a segunda vez é que saí, portanto, cuidado com isto, cuidado, não se enganem, não se enganem, na arquitetura, porque isso pode ser dramático, ok? portanto, agora, à partida, devemos ter o conkey, o conkey, já cá está, conkey manager, ok? portanto, o que é que agora vamos ter que fazer? vamos lá aqui, abrir outra vez, portanto, a nossa, o nosso Firefox, e vamos fazer o seguinte, vamos procurar aí, conkey deluxe pack, é bem, isto até tem um nome, não é? então, isto vai nos trazer, portanto, se não me engano, não é, não deve ser bem este, porque, há um mais recente, que tem 90, 90 e 10, bom, o que é certo, é que eu, entretanto, o que tenho que fazer, é chegar aqui, onde é que está, para vocês perceberem, download deluxe conkey tempac, que são 24 megas, é chegar aqui, e fazer, portanto, o download, que eu, entretanto, já fiz, porque também não me tive muito, para chatear, se querem que vos diga, à procura, porque nós depois vamos adicionando, os conkeys, que a gente nos dê, porque se vocês virem aqui, por exemplo, sei lá, conkey, vamos aqui, por conkey, temos, nós vamos encontrar, portanto, ok, vamos lá, aqui dizer que sim, ah, estão aqui a ver, na devinar, está para aqui temas, não é, portanto, ou seja, para que é que eu me estou, para estar a chatear, se eu posso, chegar aqui, e ir buscar aqui, já viram, um parecido com o que eu tenho, aqui, vou buscar os conkeys, que eu quiser, não é, até o nosso membro lobo, também tem um conkey meteorológico, e mais não sei o que, e portanto, nós podemos ir buscar os conkeys todos, e portanto, estão a ver aqui, este conkey meteorológico, o lobo tem um muito parecido, aliás, é, como é que se chama-se o blog dele, lobo, ah, não, assim não aparece, é vivo Linux, acho que eu, não, depois coloco, não, acho que é vivo Linux, será, aqui são tantas coisas, eu, às vezes, passo-me um bocado, vivo, ou não, que se, não, não deve ser isto, eu vejo, já se é ou não é, não é, não é o dele, mas, eu depois deixo-vos também, portanto, porque ele é nosso membro, e tantos anos dá com o remaster, também, já viram este aqui, este aqui é lindíssimo, não é, o DeviantArt, tem coisas fantásticas, eu não me importo, algumas, já viram aqui alguns, HTC Chrome Clock, eu não me importo, até algumas delas são pagas, mas eu não me importo, porque isto são artistas, que estão aqui a fazer, trabalhos, já viram, esta aqui, uma beleza, deixa eu ver se isto, loading, acho, já viram, uma beleza, de facto, incrível, não é, e é isso que eu gosto, portanto, no Linux, é que a gente pode fazer o que quiser, o que é que há para aqui, também, Network, Process, estão vendo, isto aqui, às tantas, parece-me quase, o Windows 8, mas, este aqui, este relógio, também é um relógio muito parecido, minimal, com o Key Clock, mas, estão a ver que, há hipótese, e depois, quer dizer, fora, fora aqui do, da DeviantArt, há, mais, está, com o Key, vou eu outra vez, ok, infinitizar, com o Key Tem, vamos ver aqui este, vamos aumentar o zoom, é mais um, percebem, portanto, ou seja, há imensos, então, nós, vamos fazer o seguinte, vamos fechar isto, já não precisamos disto, fechar-se para todos, e então, o que a gente vai fazer é, vamos aqui, às opções, vamos importar, e eu, como vos disse, já tinha feito, o download, o formato é o, set zip, set zip, exatamente, só os tais 24 megabytes, é fazer open, e para além dos conquistas, ok, porque eu já tinha, portanto, ok, o que é que vocês têm aqui, que fazer, vamos aqui, isto é os temas, isto é a edição dos temas, isto aqui, devem assinar logo, como querem com que, portanto, se inicie, portanto, com o início da, da sessão, ok, isto aqui, portanto, é sobre, portanto, a pessoa que desenvolve, e depois podemos ir aqui, test tech, ok, então, vamos lá aqui, aos temas, que é para vocês verem, como é que isto funciona, portanto, este é um tema, vocês aqui, o que é que podem fazer, por exemplo, aqui, se vocês forem às edições, este, como é que se chama-se isto, porque isto é importante, 4.2, eu tenho que ir aqui, 4.2, por acaso, é logo este, então, eu posso, ele diminuiu de tamanho, não sei se vocês viram, eu ainda posso diminuir mais, isto está, para o lado direito, mas eu posso pôr para o lado esquerdo, por exemplo, ao middle, apply, está no meio, posso pôr para o lado direito, apply, para o esquerdo, queria dizer, para o lado esquerdo, o lógico é estar, portanto, no lado direito, acho eu, apesar de que, aqui nós, sim, não interfere absolutamente nada, no nosso caso, não interfere, depois podemos alterar, uma série de outras, de outras, o background color, por exemplo, podemos pôr outra cor, não é, e podemos pôr, sei lá, azul não convém, não é, eu acho que assim, está bem, portanto, mas percebam que isto, dá para pôr, portanto, opaco, está aqui, portanto, as dimensões, aqui o tempo, time format, ele aqui não deixa pôr, portanto, C12, C24, a network, ok, portanto, é o ELAN, mas, para perceberem, o que é que, já viram o carregue agora, e ele foi logo, assim está, em normal, portanto, nós tínhamos que, não sei também, não é deste que quero, este também não me interessa, este, isto nada, agora, aparece mais qualquer coisa, para aqui, porque ele não deve estar completo, digo eu, mas, se calhar, sou só eu a dizer, digo eu, digo eu, isto devia de aparecer aqui, mais qualquer coisa, e apareceu mesmo, portanto, vejam que, e nada é capaz de aparecer, mais qualquer coisa, não quer dizer, é simples, portanto, mas eu não, não faz bem o meu estilo, isto também vai aparecer, portanto, lá está, mas são, já é, para 4 cores, mas é, portanto, o cor-de-rosa, plus stats, também não me interessa, CPU painel horrível, este, portanto, vem logo, nos, nos que vêm pré-definidos, este aqui eu gosto muito, porque, acaba por, por ser abrangente, mas, por exemplo, aqui, neste caso concreto, implicava-me ali com, eu podia descer, não é? Mas, implica-me ali, portanto, e também, já o usei durante, algum tempo, este aqui é o que eu uso, na alfa, computer lover, vai desaparecer aqui, portanto, que eu também não, não gosto nada disto no meio, ops, com que 8, o que é que é isto? Já vamos lá ver, o que é que isto aparece aqui, este também deve aparecer mais coisas, sim, aparece desta maneira, este também aparece desta maneira, aparece aqui mais coisas, bom, este aqui, penso que é aquele que, exatamente, este é aquele que eu escolhi, portanto, e que o Illidio me perguntou, portanto, chama-se, Conky Dark 4 cores, ou seja, significa que tu tens que ir buscar, portanto, os, 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 o Deluxe Pack, tema, este é aquele, portanto, vamos tirar este, isto é aquele das horas da, da Home MIUI, portanto, para o Android, isto deve aparecer mais qualquer coisa, digo eu, isto não pode ficar assim, ah, ok, começas a aparecer, ok, isto é o CPU, memória, memória também tem que aparecer aqui qualquer coisa, digo eu, hum, não está a aparecer, portanto, se calhar é mesmo só assim, eu assim não gosto, da brincadeira, com o Keybox, pofé da hora, este, por exemplo, dá-nos as horas, 23 e 54, de Fevereiro, quarta-feira, e por exemplo, este, sei lá, pode ficar, pode ser uma coisa, portanto, simples, não é, mas temos outras coisas, lá está, este aqui, é assim, meio, meio agora, portanto, modernas, não é, porque, parece que, este, também não deixa de ser engraçado, não é, até a sua piada, mas eu não vou experimentar todos, hum, este aqui, portanto, eu costumo usar, também, e depois vou aqui, às edições, como é que ele se chama, para quem não, Deep Blue, e nós vamos pôr, middle, e vamos a fazer, apply, e cá está, é uma coisa simples, e portanto, que a mim, de certa forma, me desperta, o meu CPU, está a 48%, 50%, nem quero acreditar, hum, e tem 8% de memória, bom, muito bem, está bem, depois lá está, vocês podem mudar, uma série de coisas, portanto, o tamanho, aqui não dá para mudar, já percebi, hum, mas, vamos então, largar, portanto, a parte do conque, vamos então, aqui à parte das janelas, que tanto incomodava, tanto incomodava, não, tanto curiosidade, despertava no, no ilírio, eu ainda coloquei, agora mais um, de enrolar, ok, então, vamos lá fechar isto, depois do conque resolvido, hum, vamos aqui, abrir a nossa, as nossas definições, e vamos às todas janelas, vamos, vocês vejam, por isso é que eu digo que, de facto, este é o tema, este tema, portanto, foi, portanto, que está assim, com, com estes cantes a 90 graus, foi, já, uma, contribuição do nosso, membro, Diogo, ok, que é uma, que, entretanto, a equipa do Lácius, decidiu, portanto, na beta 1, introduzir, em relação à alfa, portanto, que tinha o, o tema, Greybird, e que é, são temas, em que a decoração das janelas, é arredondada, bom, então, aquilo que vocês estão a ver aqui, é o que está aqui, certo, agora a gente vai começar a tirar, tiramos para aqui, para aqui, fica oculto, agora já não temos nada, e Lidio, isto é assim, tão fácil quanto isso, então, o que é que a gente tem que fazer, vamos começar, epa, eu já ia pôr lá para cima, vamos aqui a primeira, isto é, portanto, pela ordem que vocês quiserem, não é? Vamos aqui, portanto, a maximizar, portanto, em segundo plano, em segundo lugar, e, portanto, a minimizar, em terceiro, e depois, eventualmente, esta aqui, que é de enrolar, porque às vezes dá jeito, e agora vamos para todas as definições, e vamos fechar isto, e agora vamos lá, abrir aqui, o LibreOffice, por exemplo, e cá está, está cá tudo, vou enrolar, por exemplo, se vocês, dá jeito, porque, depois fica ali no título, não é? Vocês agora podiam, sei lá, querer usar o Audáceos, e, portanto, para não estarem em cima, não é? E depois até, também podem enrolar o Audáceos, e depois podem fazer isto assim, e o Audáceos para cima, bom, isto é, há um bocadinho, isto é um bocadinho, deixem-me cá ver, qual é que é o LibreOffice, que temos, 4.14, anotamos na 4.2, bom, Elidio, espero ter esclarecido aquilo que tu me pediste, e, portanto, a mensagem que eu queria deixar ficar, portanto, para todos vocês, que têm dado suporte, portanto, ao Láceos, e que têm vinda, portanto, a testar, e, portanto, a, portanto, a, a fazer, portanto, alguns depoimentos, de alguns bugs, que nós temos vindo a corrigir, portanto, o nosso, muito obrigado, primeiro, pela confiança, segundo, pelo vosso trabalho, de estarem, portanto, a testar, e, portanto, depois fazerem o reporte dos bugs, isso é uma forma de participação, que, portanto, que é muito valiosa, à medida que nós estamos a, estamos a chegar, portanto, ao, ao dia, portanto, o lançamento final, desta interface XFCE, outras, outras, de outros desafios, se nos colocam, se vocês recordam, o nosso objetivo eram seis sabores, e, portanto, iremos, de facto, encerrar, não vamos encerrar absolutamente nada, porque, de facto, vamos lançar, vamos lançar a versão definitiva, porque, chegámos à conclusão, que, os bugs, portanto, que nós tínhamos aberto a um, corrigimos, que eram, foram muito poucos, eu próprio uso a Alphone, portanto, vejam bem, ainda, num SST, esta 32 bits, eu praticamente, nunca tinha vindo aqui, portanto, mas, como, também era preciso testar em 32 bits, portanto, eu instalei a 32 bits, portanto, eu tenho, três versões da Láceus, instaladas, instaladas, e não me vou livrar, portanto, para já, da Alph, de ser a primeira, porque, de facto, a Alph funciona tão bem, que, de facto, é um, e faz-me lembrar, portanto, de algumas coisas, e não vou desinstalar, está num SST, e vai por lá ficar, e eu vou comprar um segundo SST, para instalar, depois, a versão final, da Láceus, entretanto, outros desafios, se vão, queria dizer com isto, outros desafios, se vão nos deparar, outras interfaces gráficas, e, portanto, vamos precisar muito de vocês, e, mais uma vez, portanto, apelava, a que, vocês viessem, portanto, ao fórum do Láceus, e ao fórum do Linux, e com a Peninha, que, passou ali um período, assim, um bocadinho, agora atribulado, por diversas conjunturas, de alguns membros, portanto, que, acabaram por não poder estar presentes, eu próprio, mas que, portanto, é importante, que a gente possa, que possa falar sobre, sobre o suporte, sobre os erros, sobre, portanto, nós damos suporte, no fundo, é isso que vamos fazer. Quero-vos também dizer, que, a versão final do Láceus, se é que ainda não tinha notado, portanto, a versão, o nosso instalador, era um instalador, que, basicamente, dava para português, apesar de, na beta, aparecer um instalador, já com várias línguas, mas, de facto, não havia, portanto, não havia, ainda os pacotes. O que vai acontecer, é que, nós, na versão final, vamos internacionalizar, e vamos colocar, em todas as línguas, porque, portanto, isso é uma coisa, extremamente fácil de fazer, porque a Debian, tem tudo isso muito bem estruturado, e vamos, de facto, internacionalizar. Vamos começar, por cumprir, a pouco e pouco, portanto, uma das vocações da Láceus, que tem a ver muito, com a literacia digital, que hoje, portanto, é uma nova forma, de analfabetismo, e que, muita gente, não usa, não, não, desculpem, não, portanto, não sabe nada, de como usar, portanto, de uma forma cuidadosa, portanto, um PC, e nem sequer, tenha, se calhar, para ter um PC, portanto, e a Láceus, propõe-se, vir a fazer isso, portanto, neste momento, é Portugal, no Brasil, porque, aí vamos ter muito caminho a desbravar, depois, infelizmente, há muitas, muitos países, da língua lusófona, a nossa língua, é a quarta, mais falada, no mundo, ouvirão, é a sexta, portanto, a nível de hierarquia, e tem tendência, para ser mais importante, vai aumentar, cento e muitos milhões, ok, até, 2030, o que significa, que, nós temos que ter muito orgulho, na nossa língua, mas, há, de facto, todas as outras, pessoas que têm direito, portanto, a também ter, ter, portanto, lácios, na língua delas, mas, estava eu a dizer, que em relação, portanto, aos países, de língua lusófona, infelizmente, esses países, ainda estarão, numa fase, muito embrionária, portanto, se nós, aqui em Portugal, e no Brasil, estamos a falar, de literacia digital, então, vocês vejam bem, o que é que são, infelizmente, portanto, os outros países, de língua lusófona, não sei se a gente, alguma vez, vai conseguir chegar, portanto, a esses pontos, vamos ver, nós podemos nos multiplicar, como o milagre dos pães, eu não sou católico, não tenho nenhuma religião, portanto, isto foi, só um, portanto, uma forma, uma expressão, de, que me surgiu agora, à minha cabeça, mas que, a não ser que, de facto, nós consigamos, portanto, catalisar, de tal forma, em que, possamos ter, comunidades espalhadas, por todo esse mundo fora, e isso era uma coisa, que era uma delícia para mim, portanto, divirtam-se, saibam usar, portanto, percebam, porque é que nós, utilizamos o Debian Testing, é assim, quem já usou, o Ubuntu, e derivados, portanto, que é baseado no canal Debian, mas no canal instável, sabe que, pela quantidade de lixo, que também existe na internet, por muitos maus tutoriais, que estão, portanto, apresentados, por muitas, incongruências, eu chego a ver, alguns sites, que deviam ter alguma responsabilidade, naquilo que dizem, que escrevem, a dizer assim, aqui estão, aqui está um tutorial, portanto, proporem o kernel, o último kernel, estável, que vocês chegam aqui, o Firefox, e kernel.org, hoje é dia dos namorados, são L&T, e vocês chegam aqui, e o que é que vocês vão ver? Vocês vão ver, que o último kernel estável, é o 3.13, já estamos no 3.14, RC2, ok? Depois aqui, o que vocês podem ver, é que, o 3.13.13, é o último estável, o 3.12.11, também é o último estável, já agora, só por uma questão, de ver, o que é que nós temos, para aqui, de kernel, temos o 3.12.9.1, o que é que isto quer dizer? Que não está no estável, não é? que eventualmente, 3.12, 3.12, só o .11, ainda falta qualquer coisa, qualquer das formas, é assim, depois temos os de longo suporte, não é? E estes são normalmente, os que são usados, por distribuições, que têm o conceito de rolling release, depois têm estes, que são de curta duração, e são de transição, e portanto, isto é importante, porquê? É importante, porque, vocês estão a ver, o 3.2.54, corresponde, é de longo termo, corresponde, à distribuição 12.4, ok? Do Ubuntu, e daqui não saiu, depois há o 3.4.80, depois há o 3.10.30, que provavelmente, com alguns tweaks, se calhar, consegue chegar-se aqui, não sei, talvez, é uma ideia, não sei se é possível ou não, portanto, mas eu, como sou a Ideafix, já estou a pensar, a fazer coisas, qualquer das formas, o que vos quero dizer é, venham-nos a ajudar, ajudar, portanto, nós temos aí, interfaces, muitas interfaces, ainda para mais 5, para lançar, nós vamos lançar, portanto, a Lácius, em tempo recorde, com um percurso, relativamente pacífico, com uma comunidade, já bastante sólida, e tudo isso, me deixa, muito, muito, satisfeito, por ter tido, aquela ideia, porque, foi das poucas coisas, também, que eu tenho feito, e, no fundo, também, tenho feito, bastante, bastante, divulgação, mas, de facto, nas partes mais técnicas, não sou eu que entro, aí, nesta, nessa área, portanto, dou uns palpites, e tal, mas, portanto, não sou, portanto, a malta, ali, do código, o que é que eu vos digo, um bom dia de quinta-feira, um bom dia de quinta-feira, porque vocês, só devem dividir isto, na quinta-feira, um bom dia de quinta-feira, para todos, eu estou um bocadinho cansado, Lídio, espero que, tenha, esclarecido, qualquer dúvida que tenhas, coloca no nosso, já sabes, podes colocar, no nosso Linux e companhia, que, alguém, te dará a resposta, no meu caso, tiveste direito a um vídeo, porque, também me apetecia fazer, muito obrigado, até a próxima. Obrigado.